Milhões de Quilômetros Mesmo que eu fique com outras tentando me esquecer Sei que ele acaba voltando, ligando, querendo me ver O nosso amor é como tatuagem Está em nós grudado e colado E bem mais forte está no coração O nosso amor é como tatuagem Está em nós grudado e colado E bem mais forte está no coração